DJ Teus L, é o nome do cara Aê, do PM, aê Ela põe encaixando na fica 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 Ai meu peru Novinha, senta devagar o bumbum Senão assim você machuca Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai meu peru Novinha, senta devagar o bumbum Senão assim você machuca Ai, ai, ai Ai, essa novinha Quando senta, ela me arrebenta Quadro tipo de mola Olha como ela rebola É cheia de talento É cheia de ousadia O som da faculdade Se formou em putaria Por isso que o MC Suza Vai mandar pra tu Se tu sentar com força Eu grito assim Ai meu peru Novinha, senta devagar o bumbum Senão assim você machuca Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ela põe caixando na fica 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 Eu só quero ar de catorze 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 Ela põe caixando na fica É que vai me dar bução Bução, 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 bução Você tá hoje